Muito mais notícias pra vocês, tá? Mas agora eu quero dar dica boa. 7h21, venha pra cá que eu vou dar dica pra você de Nordestão de Prêmios. Segunda-feira, ó, presta atenção que essa aqui pode ser a dica da sua vida pra você mudar de vida nessa semana, fazer parte aí do número de ganhadores do Nordestão de Prêmios, que graças a Deus não para de aumentar. Aí eu pergunto, o que é que você tá esperando pra entrar também nessa lista? Faz a sua assinatura agora mesmo, tá vendo o códigozinho aí, ó? Com o nome, assine aqui, abre a câmera do seu celular, aponta pra SQR Code, você vai direto pro site pra fazer o seu cadastro, vai pagar só R$ 4,90. Ai, eu não gosto desse negócio digital, não sei mexer no celular, tem nada não. Você pode procurar um dos nossos revendedores, são revendedores pé quentes, viu? Porque quem faz a assinatura no papel parece que é uma coisa, rapaz. Ó, estão espalhados aí por todo o estado, tá? Não tem só em João Pessoa, só aqui na região metropolitana, não. A gente já tem revendedores do Nordestão por todo o estado da Paraíba, então fica ligado se você encontrar aí alguém vestido, caracterizado com as cores do Nordestão de Prêmios, que é o azul e amarelo. E atenção, você quer ser um revendedor aqui na região metropolitana da capital? Ó o telefone na tela pra que você possa também aproveitar pra mudar de vida, junto, né, com essa oferta do Nordestão de Prêmios. 988-36-2013 é o telefone pra você entrar em contato com a equipe do Nordestão e ser um revendedor da nossa assinatura física, né, no papel. Gente, todos os dias são cinco prêmios. Ao longo da semana são 30 prêmios. Aí você vai pagar a sua assinatura pra concorrer a todos esses prêmios, tá? Porque a sua assinatura de R$ 4,90 dá direito a semana inteira. Então, ó, faz o seguinte, não espera pra depois não, tá? A sua chance é agora. Tô falando de Nordestão de Prêmios, que dá pra você assinar, acreditar, dá pra você também, ó, entrar em contato com a equipe pra você ser um revendedor. Só não pode perder essa chance, combinado? Tem mais, assinou agora de manhã, hoje mesmo já entra no sorteio e aqui no Nordestão é assim, viu, assinou, foi sorteado, ganhou, levou. Então, vamos lá. Tem mais alguma dúvida? Ah, não sei, eu tô com alguma dúvida. 30 24 7278 é o telefone da equipe do Nordestão. Dá pra ligar e dá pra mandar mensagem também no zap. E você vai aproveitar essa minha dica de agora pra você assinar e mudar de vida com o Nordestão de Prêmios. E boa sorte pra você que assinou já, tá? Ó, vamos de fala, município.